Música Os jovens de Goiânia, eles costumam estar muito conectados na internet, nas redes sociais E é bem legal porque a igreja aproveitou isso para atrair os jovens também por meio das redes sociais E programas que estejam relacionados à internet E o Meetup, ele é um desses programas Hoje é chegada a hora E a nossa missão é escrever a nossa história É encontrar Eu bebei hoje os jovens aqui se divertindo em uma quantidade de mais ou menos 300 jovens É interessante nós vermos realmente que a igreja tem amadurecido E tem crescido bastante E graças, obviamente, ao grande trabalho que tem sido feito E o amadurecimento dessa juventude O Meetup é algo muito especial que acontece na vida dos jovens Nisso a gente pode obter um conhecimento E um crescimento espiritual Que a gente nem imaginaria ter Engraçado pensar que a igreja antigamente era bem pequenininha aqui em Goiânia E que a gente não tinha toda essa estrutura que temos hoje E nem atividades que juntavam jovens de diversos lugares Aqui na região de Goiânia Como temos hoje Somos gratos por essas pessoas que foram pioneiros E perseveraram para que tudo isso hoje fosse possível A igreja começou lá na casa da Emoleopoldina A primeira mulher que foi batizada aqui na igreja Agora eu fico pensando Daí pra cá o tanto que a igreja cresceu Formou as estacas Criando jovens para liderar futuramente Foi acontecer isso Eles estão hoje liderando São aqueles jovens Que vertenciam o distrito Que vertenciam os ramos na época E hoje são grandes líderes Uma coisa importante Que saiu de uma casa de sete pessoas Para hoje ter grandes reuniões E grandes conferências aqui em Goiânia Como a do Meetup Como a FSUI Que nós vamos ter o ano que vem